Já que ela ficha que você é uma antena, já que ela ficha nisso, todos nós temos um estado vibratório, e essa vibração, ele é definido em hertz. A sua vibração, se ela for uma vibração alta ou baixa, a frequência que você está emitindo, que você está recebendo, vai de acordo com os seus pensamentos e os seus sentimentos. Você está no seu carro, e você ajusta a frequência para a antena 1, ou o JBFM, você não tem como escutar uma outra rádio, se você definiu para escutar uma JBFM, por exemplo. Por quê? Porque automaticamente, quando você muda a sua frequência, você muda também a frequência de retorno. Aí eu pergunto a você, qual está sendo a sua frequência de retorno? O que você está emanando que está voltando? O que você passa durante as suas 24 horas? O que você está fazendo com os seus pensamentos? Seus pensamentos durante as suas 24 horas são pensamentos bons, de abundância, ou são pensamentos de escassez, de desamparo, de... talvez de pobreza, de não amor, minha família não gosta de mim, de raiva. Bom, se você está emitindo, através dos seus pensamentos, através dos seus sentimentos, esse tipo de frequência, qual frequência você acha que vai retornar? Quando você chega e você, por exemplo, está na rua e você vê alguém passando no carrão, você fala, nossa, esse cara aí deve ter roubado, né? Ou deve ser um safado e tal, não sei o quê. Com esse tipo de pensamento, você está falando assim, ó, só ganha dinheiro mesmo, só tem muito dinheiro quem não presta. E você sabe que não é verdade. Tem muita gente rica aí que é honesto. Então, logo, se você é uma pessoa honesta, você não vai ter um inconsciente, vai te impedir que você tenha abundância, por isso que você sempre se auto-sabota e os clientes não vêm, por quê? Porque se você chegar a ter aquele dinheiro, você vai ser igualzinho a outra pessoa que você tanto recrimina. Então, quando você vê alguém que você tem bem-sucedido, manda energia de amor. Aliás, manda energia de amor para tudo e para todos, para que essa energia volte para você. Então, se você não está satisfeito com o que você está recebendo, preste atenção no que você está emitindo. Por isso a importância, a importância de você prestar atenção, controlar aquilo que você tem, pensa e aquilo que você sente. E automaticamente você corrigir. Toda vez que você tiver um pensamento negativo, você tem duas opções. Ou você transforma em um positivo, você pode falar com a sua mente ou em voz alta, e depois de 21 vezes você vai embora, ou você pode utilizar a técnica do cancela, 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 três vezes. Tá bom?